Olá, boa tarde. Terça-feira, 22 de agosto. Acompanhe comigo os destaques do nosso Giro Notícias. Câmara dos Deputados retoma debates sobre reforma política e mudanças no sistema eleitoral. A sessão do plenário tem como pauta única a proposta de emenda à Constituição que trata da adoção de um novo modelo para escolha de vereadores, deputados estaduais e federais, além da criação de um fundo público para financiar as próximas campanhas eleitorais. Se aprovada como está, a PEC instituirá no país o modo majoritário de votação para os cargos de deputados nas eleições de 2018 e 2020, com uma transição para o modelo distrital misto a partir de 2022. A sessão estava marcada para começar uma hora da tarde, mas a votação deve ter início somente no fim do dia. Além do texto base, devem ser analisadas as 14 sugestões de mudanças que foram apresentadas pelas bancadas. Levantamento realizado em todas as capitais do país pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, revela que pelo terceiro ano consecutivo, o desemprego é a maior causa de inadimplência no Brasil. Dentre os consumidores que possuem contas em atraso, 26% justificam a perda do emprego como o principal motivo. Segundo especialistas, esse número reflete as dificuldades do atual cenário macroeconômico, como a perda de dinamismo do mercado de trabalho. Ainda de acordo com a pesquisa, outros fatores que levam os brasileiros a inadimplência são a diminuição da renda, a falta de planejamento financeiro e o empréstimo de nome a terceiros. Infrações de trânsito causam quase 32 mil suspensões de habilitação na Grande Belo Horizonte no primeiro semestre. Mais informações com a Alexa Simon, direto da redação. Boa tarde, Alexa. Boa tarde, Cintia. É isso mesmo. A imprudência ao volante faz com que diariamente 152 motoristas percam a carteira de habilitação na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o DETRAN, a tramitação de recursos para os infratores pode passar de oito meses, o que permite que muitos motoristas dirigam em condições irregulares. Segundo a Coordenadoria de Infrações de Controle do Condutor, pelo menos 80% dos 32 mil motoristas julgados entre janeiro e julho tiveram suas carteiras suspensas. São essas as informações. Voltamos com você, Cintia. Obrigada, Alexa. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais julga hoje o recurso do ex-governador Eduardo Azeredo. Ele foi condenado em primeira instância por desvio e lavagem de dinheiro no esquema de corrupção que teve como objetivo financiar sua campanha de reeleição em 1998, no caso conhecido como Mensalão Tucano. Três desembargadores julgarão recursos contra a condenação de Azeredo a 20 anos e 10 meses de prisão. Segundo o Supremo Tribunal Federal, se for condenado, Eduardo Azeredo pode ter sua prisão determinada logo após a condenação da justiça em segunda instância. A defesa do ex-governador não acredita nessa possibilidade, considerando que há opções de recurso. Esta edição do Giro fica por aqui. Continue ligado na nossa programação e entre em contato pelas redes sociais. Um abraço e tchau!